Bom dia, Jesus! Bom dia, Deus! Bom dia, as pessoas! Por que que eu vou pro aniversário hoje, véi? Do bebê, do Guaraná Gerante. Vamos acordar, vamos acordar! A vida foi feita pra acordar, vamos acordar! Você acorda tarde por quê? Você é vagabundo, é? Você é vagabundo ou marginal? Tentando nos envolver! Seja o que Deus quiser! Eu sou cantor, véi! No te discra... Você sabia quem matou na aniversário de... Cristiano Bel? Eu sei! Sabe quem? Anitta! Pensar de multinas... Ideias da cabeça. A mente é bem aberta, né? A gente quer negão, guerreiro. A gente tem que vir com a mente aberta, pô. Pensar de manhã cedo aqui. Tá mais cinco da manhã. Me entende? Me entende? Seu patrão acorda dez. Você acorda cinco. Você quer ser funcionário? Tem que ser patrão, guerreiro! Você é boa, pô! Patrão! Patrão acorda tarde, pô! Eu tenho dez horas. A gente quer negão, eu tenho que acordar dez horas. Porque tem que trabalhar só um... Pessoal, pô! A gente é guerreira, pô! A gente nasceu pra brilhar. A estrela aqui é... A estrela aqui é guerreira aqui, ó! Mesma canta brilha. Mesmo brilho. O sol, pô! Não queima... Queima o chão. É, pô! A gente tem vinte e cinco anos junto. Vamos comemorar a boda de prata. Se é assim o senhor permitir. Porque eu acho aquela sandália feia, larga. Por isso que toda vez eu gravo ele fica engraçado com aquela sandália no pé. Muito obrigada, meu amor. Obrigada mesmo de coração. Muito obrigado, meu. Sim. Carol é filha de peixe e move pela boca, sim. Todas o Carol e o Camila. As duas. Responda. Duas. Carol e Camila. Todas as duas com o Car. E meus amores, eu sou secretária do lado. Tenho muitos anos com essa família. Eu opero máquina fábrica e refrigerante. É... Ele trabalha, gente. Ele não fica em casa, não. Só que tem um porém. Ele trabalha à noite, né? Não, meus amores. Só tenho duas filhas. Foi o que Deus me deu. Porque o homem, ó. É... E uma netinha. A casa das mulheres. E meu amor, temos 25 anos. Ele foi meu primeiro de tudo. Responda a você. Eu não sou filho da boa de Tessa, não. Sou sobrinho. Sou primo do pai de Tessa. Isso aí. Sim, eu te amo. Muito, 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 muito. Se eu amo ele, amo sim demais. Meu amor, não saí da igreja, não. Tô forte com Cristo. Louvado seja Deus. Não, meus amores. Eu falo sim com Tessa. É porque a gente não mora mais na vila. Nem eu, nem ele. E aí fica difícil da gente estar se vendo. E a risadinha trabalha muito. E aí, além do trabalho, eu tenho os cultos na minha igreja que eu tenho que participar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.